A Revolta Que Tu Sentes Já Tornou Um Vazio Imenso De Tristeza E Dor Não Existe Solução Pra Sua Vida Tudo Se Tornou Uma Ferida Nunca Mais Se Calvizou Só Lhe Restam Hoje As Marcas Do Passado Que Te Deixam Nesse Estado Que Em Segundo Se Poçam Vida Mas Existe Uma Esperança Pra Sua Vida Alguma Porta De Saída Alguém Que Pode Amenizar A Sua Dor Só Deus Que Pode Mudar Esse Quadro Retirar Todos Embaraços Atravessar Atravessar O Deserto Desta Vida Não É Hora De Você Parar É Hora De Você Prosseguir Você Não Foi E Urgindo Pra Perder Conquisto É Vencer Ou Vencer Nele Você Tem Vitória Beijo Vejo uma lágrima quente A rolar E um coração ardente Quase a parar Como uma andorinha Machucada Sem forças pra voltar pra casa Sem auxílio Sem proteção Só lhe restam hoje as marcas Do passado Que te deixa Nesse estado Que em segundos Te consombrir Mas existe uma esperança Pra sua vida Há uma porta de saída Alguém que pode amenizar Sua dor Só Deus que pode mudar este quadro É tirar todos os embaraços E atravessar o deserto desta vida Não é hora de você parar É hora de você Prosseguir Você não foi ungido pra perder Tristo é vencer ou vencer Nem você tem vitória Não é hora de você parar Não é hora de você parar É hora de você Prosseguir Você não foi ungido pra perder Com Cristo é vencer O Cristo é vencer ou vencer Ele busca tem vitória A revolta que tu sentes Já passou É hora de você iria Não é hora de você sair É hora de você sair